Fala, galera! Take News começando aqui para trazer a informação que o ator Angus Cloud, que faleceu essa semana, tem ainda um último filme inédito para estrear, possivelmente em 2024. Por que possivelmente em 2024? Porque esse filme agora teve sua produção interrompida devido à greve dos atores que acontecem nos Estados Unidos. Uma coisa importante é assim, a participação, todas as cenas do Angus Cloud foram filmadas já. Então assim, essas outras cenas que ainda não foram gravadas não tem o envolvimento dele ali ou não teria o possível envolvimento dele ali. Esse filme aqui é o filme da Universal, ele ainda não tem um título definido, ele não tem um título oficial ainda divulgado e ele é dirigido pelo Matt Bettinelli e pelo Tyler Gillett, que são a dupla diretora dos últimos filmes do Pânico. Inclusive tem a própria Melissa Barreira também aqui no filme, que tem no elenco também. Catherine Newton, o Dan Stevens e Alicia Weir. Então galera, assim que tivermos novas informações sobre o lançamento desse filme e também sobre o título oficial, eu volto aqui no Tech News para a gente poder conversar e tudo mais. Certo galera? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tegu 04, viva o sonho aqui! Tegu 04, viva o sonho aqui!